Coimbra 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 do Chopal Ainda és capital Do amor em Portugal Ainda Coimbra onde uma vez Com lágrimas se fez A história dessa Inês Tão linda Coimbra das canções Tão linda que nos põe Os nossos corações A luz Coimbra dos doutores Pra nós os teus cantores A fonte dos amores és tu Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lente é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Quem souber E aprende-se a dizer Que amada Do amor É um 願 Coimbra das canções Tão meiga que nos põe Os nossos corações Anul Coimbra dos doutores Pra nós os teus cantores A fonte dos amores és tu Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lente é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa E aprende-se a dizer saudade A lua a faculdade A lua a faculdade A lua a faculdade